Música Hmm, rosa ou amarela? Lilaço ou azul? Laranja ou verde? Com banho e compras, por favor. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de banho e compras e pague do seu jeito em milhares de estabelecimentos da Rede Verda. Laça com bolinha ou sem? Peça sempre para pagar com banho e compras. Aniversário é uma data para dividir com a família, os amigos e os parceiros. E amizade é o que não nos falta. São mais de 100 anos de história, fazendo parte da vida de milhares de brasileiros. Com tradição, solidez e segurança, protegemos aqueles que você ama. E é assim que cuidamos do seu presente, para que você possa curtir a tranquilidade de um futuro mais protegido. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos para cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Zafari. Economizar e comprar bem. O Prezão da Claro tem muita internet, para você ficar sempre conectado. Dá para trabalhar de onde estiver. Com o Prezão, eu compartilho vídeo de bom dia no grupo da família. E eu não saio do WhatsApp. É limitado até para fazer videochamada. Dá para malhar todo dia. O Prezão ajuda até a aprender a receita. É só alegria. Você tem até 12 GB para navegar como quiser e o WhatsApp ilimitado, com ligações e videochamadas sem descontar da internet. Prezão nesse celular. Claro, você merece o novo. É um mistério. Tão frágil e, ao mesmo tempo, tão forte. É chama, faísca, brilho no olhar. Pode ser um sopro ou um suspiro. É o que há de mais valioso. E, às vezes, nem nossa é. Mas, sem ela, nem a esperança existe. O futuro, então? Muito menos. Nascemos de um sonho. De um ideal com os valores da responsabilidade, da solidariedade, da cooperação. Com eles, ela é capaz de seguir em frente. Ela transforma. Se transforma. Renasce. Se impõe. Ao longo dos anos, já vimos muito acontecer. Por isso, ela é o que mais cuidamos. A gente acredita na vida. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados. E 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. A inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. O futuro é agora. informação, informação, educação, comunicação e direitos do consumidor. Em tempos de pandemia, ancorado na minha casa, na grande Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. O programa Consumidor RS é um oferecimento de Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. Unimed Porto Alegre, cuidado de você. Esse é o plano. Estamos sintonizados no canal Bá. 20, 520 da Claro Net TV. Com transmissão simultânea para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Na região do Vale do Silvio, é o canal 26 ou 526. Também estamos ao vivo, em tempo real, para o mundo todo. Na internet, no portal do canal Bá. Também no portal do Consumidor RS. Ali em cima tem um link, Bá TV Online. Você clica ali e nos assiste ao vivo, em tempo real. Nosso abraço a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Confira no programa de hoje. O presidente do Cinde Lojas Porto Alegre comenta a pesquisa sobre material escolar e o aumento dos preços de muitos produtos. Vamos conversar com o presidente Paulo Cruz. Gestor de marketing da CDL Porto Alegre comenta a NRF 2022. Maior evento mundial do varejo em Nova York. Nosso entrevistado vai ser o Rafael Guerra, gestor de marketing da CDL Porto Alegre. O programa Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Você sempre bem. Guarida Imóvel, sua primeira opção imobiliária. O material escolar está mais caro em Porto Alegre. E a venda online perde a força. O movimento ainda é baixo na maioria das lojas do segmento. Logistas acreditam que a procura maior deverá ocorrer entre duas semanas antes da volta às aulas até a véspera. O núcleo de pesquisa do Cinde Lojas Porto Alegre realizou um levantamento para saber como estão as vendas no comércio da capital. Segundo, 29% dos lojistas estão melhores que do ano passado. Para 13% houve queda nos resultados. E para 36% as vendas estão semelhantes ao mesmo período de 2021. Outros 22% não souberam responder. Na comparação com 2020, 15% dos comerciantes afirmaram que a procura por artigos escorais aumentou. Já 20% disseram que diminuiu. E 36% que o movimento desapareceu. Outros 29% não souberam avaliar. Quanto aos preços, praticamente 8 em cada 10 lojistas, ou seja, 79%, afirmaram que os materiais escolares estão pesando mais no bolso dos consumidores. O percentual de aumento dos valores verificado pela pesquisa é de 24%. Pastas de plástico, mochilas, livros e cadernos são os índices que mais sofreram reajustos. Para conversar conosco sobre esse assunto, o nosso convidado já está conosco. Estamos recebendo no Consumidor RS, presidente Cindy Lojas Porto Alegre, Paulo Cruz. Bem-vindo, presidente. Olá, Alexandre. Prazer falar contigo com os teus telespectadores. O prazer é nosso, Paulo. O prazer é nosso sempre. É muito interessante a gente ouvir a tua opinião, sempre abalizada, sempre atualizada, sobre o nosso movimento no comércio varejista. Presidente, essa semana foi destaque no nosso portal do Consumidor RS, uma pauta enviada pela Mariana e do Cindy Lojas, sobre o núcleo de pesquisas do Cindy Lojas, sobre material escolar. Presidente, nós temos recebido, assim, manifestações, até quase, posso dizer, dramáticas, de mãezinhas, paizinhos, gastando horrores com material escolar. A maioria pagando com cartão de crédito, parcelando em seis vezes sem juros. O que se pode dizer dessa discrepância de preços, dessas listas, presidente, que apertam o bolso do consumidor? Como é que as lojas poderiam ter produtos mais acessíveis, Paulo Cruz? Me diz alguma coisa aí a respeito. Bom, Alexandre, como tu sabes, nos últimos anos, a indústria mundial foi para a China. A China passou a ser a indústria de todo o mundo. E aí, quando nós tivemos a pandemia, nós tivemos um decréscimo de produção mundial e a China, por si só, não conseguiu abastecer os mercados como deveria. Isso transformou o frete da China para o Brasil, por exemplo, um container que custava US$ 800, passou a US$ 8, 10 mil. Naturalmente, os produtos se tornaram mais caros, com preços expressivos, acima da inflação, alguns, outros, nem tanto, mas a grande maioria, às vezes, na média, nós temos a inflação, mas alguns, por exemplo, o plástico subiu, às vezes, 40%, 50%. E a capacidade instalada da indústria brasileira não estava adequada para atender as demandas do mercado. E é isso que aconteceu, é isso que está acontecendo, e por isso que o consumidor deve preocupar-se em fazer pesquisa, pesquisa na internet, pesquisa nas lojas, caminhar, às vezes, ele encontra um produto mais barato numa loja e os outros são mais caros. Então, ele tem que fazer uma pesquisa, procurar bastante o preço, que ele vai ter um resultado bem satisfatório. O que preocupa sempre nessas orientações de pesquisar e procurar preços mais baixos, uma senhora ainda me disse ontem, comprei uma canetinha, tinha uma muito cara, e comprei uma mais baratinha, para a minha filha, comprei duas, uma para a escola e outra para ela desenhar em casa. O senhor sabe que as canetinhas que ela está usando em casa já estão acabando? Quer dizer, em dois dias as canetinhas secaram, então era melhor ter comprado a outra, importada, que dura, né? Quer dizer, eu fico preocupado com a qualidade dos produtos também, presidente. Bom, isso é fundamental que as pessoas saibam, que as pessoas entendam que elas devem diferenciar. O preço, por exemplo, o mercado da China que eu conheço bem, o mercado da China é o seguinte, você quer comprar uma caneta, eu compro uma caneta por 10 centavos, 20 centavos, até um real, na China. Você que escolhe, o lojista que escolhe quanto quer pagar, né? E aí o chinês faz, porque ele trabalha com lucro. E aí a qualidade cai. É a mesma coisa num automóvel. Você vai comprar um automóvel de 100 mil é uma coisa, um automóvel de 300 mil é outra coisa. Então, é importante que o consumidor saiba que nem sempre o preço melhor é que o produto vai durar mais. Nós temos algumas diferenças assim. Você compra uma coisa melhor, de qualidade melhor, ela dura mais. Nós temos livrarias e fornecedores, logísticas suficientes para atender essa demanda de material escolar em Porto Alegre, Temos. O mais importante que se diga é que esse ano nós não estamos tendo as promoções que são tradicionais. Pois é. E isso elevou o patamar de preço. Por que, Alexandre? Porque não tem produto suficiente disponível. Então, quem deixa mais tarde poderá, primeiro, não encontrar e, segundo, poderá encontrar mais caro. Porque o mercado regula, não é o comerciante que regula o preço. é o mercado. Ele compra por X, ele tem que vender por X, mais Y, para cumprir os custos dele e obter o lucro que ele precisa. Todos os anos, eu me lembro, Paulo, que a prefeitura fazia uma feira de material escolar com produtos básicos, assim, borracha, régua, caneta, papel, ofício, cadernos. Esse ano não foi feito isso. Você tem ideia por que não foi feito? Justamente por isso, por falta de oferta. Não haveria oferta e a prefeitura tem agido com muita cautela em tudo que ela faz e fez uma pesquisa, não se deu, não iria ter vantagem em relação ao mercado estabelecido, então, não tinha por que a prefeitura fazer. Claro, não tenha dúvida disso. Outra coisa que me chamou a atenção nessa pesquisa do núcleo de pesquisas, do Sindilógico, é a diferença de preço entre mesmo os produtos. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tenho mais tarde para falar. Uma cola de bastão numa papelaria, R$ 4,50, nota R$ 25,00, uma coisa assim, troço, uma diferença monstruosa. Por que essas diferenças, Paulo? É, que nem eu te falei, é o mercado que regula. Tem lojas que compram em quantidades maiores, tem outras lojas que compram do atacado e compram produtos. Ah, entendi. Então, isso é uma questão de mercado e o consumidor tem que estar muito atento para isso, por isso eu digo, esse momento é um momento importante de pesquisa, não só no material de construção, como em todos os outros produtos, que a partir do momento que nós temos uma inflação de 10%, e nós temos uma falta de produto no mercado e não é um privilégio brasileiro, eu estive agora, tu sabe, recentemente em Nova York, em Nova York nós estamos, vimos lojas desabastecidas, tem uma loja japonesa, a Unicor, que é uma marca muito forte na 5ª avenida, que não tinha casacos de inverno de tamanho só tinha P, não tinha camiseta que eles chamam de warm, que é a camiseta que tu usa por baixo e muito, como é que me fugiu o termo agora, uma camiseta que você se aquece muito, e essa também não tinha. Pois é, é fato que o comércio de Nova York estava meio vazio, Paulo? O comércio de Nova York está bem vazio, eu te diria que tem 40%, 30% do movimento que tinha antes da pandemia, muitas lojas fechadas em toda Nova York, muitos restaurantes tradicionais fechados, tem restaurantes que eu costumava ir, gostava de ir, fechados, fecharam para sempre, muitas empresas mudaram de dono, muitas lojas desapareceram, o mesmo processo que aconteceu em Porto Alegre, aconteceu lá, porém, de maneira aumentada em função do turismo em Nova York. Nova York é uma cidade muito turística e, como as pessoas deixaram de ir, as empresas não aguentam com os custos que tem para manter-se aberto. E isso, Alexandre, isso deixa bem claro para o consumidor que daqui para frente a coisa pega no consumidor. Então, o consumidor tem que estar atento para tudo que ele precisa comprar, precisa fazer um planejamento de compra e a pesquisa de preços para que ele consiga obter resultados melhores e não pagar nada mais caro. É verdade. Presidente, nessa época no Rio Grande do Sul, há esse êxodo imenso dos gaúchos pro litoral. Principalmente nesse ano que estamos aí com temperaturas elevadíssimas, o que é indicativo do inverno extremamente rigoroso também. Eu lhe pergunto, presidente, como é que está o movimento no nosso comércio varejista em Porto Alegre, principalmente no shopping center e lojas de rua? Ele está normal em relação a 2019. Nós tivemos uma retomada na significativa, mas ele não atingiu ainda o grau da inflação. Nós tivemos, pela mesma maneira que os cadernos de material escolar, as outras lojas como calçados, confecções, móveis e decorações, alguns produtos tiveram aumento acima da inflação até, o proprietário não conseguiu repassar esses custos e a venda o consumidor sentiu, há uma crise que está aqui. Então, nós não conseguimos ter a venda que nós esperávamos. E esse ano será um ano de que o comércio tem muitos desafios pela frente, que é um ano eleitoral, a Bolsa está andando de lado, o capital externo está vindo, mas a Bolsa não consegue subir. Então, nós, é um ano de muita cautela, é um ano que o comerciante tem que manter um caixa forte, tem que estar preparado porque o júri está bastante alto e o consumidor também tem que prever o que vai acontecer em relação ao seu dinheiro, em não fazer dívida. Paulo, os lojistas de shopping estão conseguindo negociar valores de aluguel mais adequados para essa realidade que estamos vivendo, Paulo? Eu te diria alguns sim, outros não. estamos vendo movimentos de lojas fechando, lojas abrindo, outros tipos de negócio e isso nós vamos ver daqui para frente. Você sabe que você é um tipo de consumidor, a sua neta é outro tipo de consumidor. Verdade. Isso, o comércio tem que saber aprender a lidar com isso e fazer. A mudança no varejo, a única certeza que se tem no varejo hoje é que ninguém sabe nada certo. Todos fazem conjeturas, tentam, mudam e tem que fazer o comércio aberto, estabelecido. Ele tem que tentar errando, acertando, fazendo, corrigindo os rumos, mas a certeza do que vai acontecer ninguém tem. no final do ano tivemos um movimento de contratação de pessoal temporário para o nosso varejo. Como é que está nesse sentido o nosso varejo? Está contratando ainda ou nesse momento não está contratando? Nesse momento, Alexandre, nós substituímos, muitos temporários foram contratados de maneira fixa para substituir o pessoal que entra. Normalmente, o pessoal entra em férias em janeiro e fevereiro, mas as lojas vinham com falta de pessoas represadas pela pandemia e agora estão aumentando o seu quadro e há uma expectativa, como tu disseste, de um inverno rigoroso. E o inverno rigoroso é sinal de bons resultados para o comércio. Então, a contratação está sendo mantida. Muitos desses temporários foram contratados de forma efetiva, e nós estamos noventos com isso. Há um crescimento de contratações, sim. Movimento do comércio no litoral, segundo informações que eu tenho, está muito bom em função dessa gauchada toda lá. O presidente tem notícias do movimento das lojas, do varejo, no litoral? Temos notícias do litoral que no fim de semana o movimento é muito bom, mas durante a semana o movimento cai sensivelmente e essa mudança que nós temos vindo nos últimos anos, que é um veraneio de final de semana, realmente. Nós teremos, agora, no fim do ano um arco de consumo e nós teremos novamente no carnaval, quando será o encerramento por se dar no final do mês, no início do mês que vem, será o encerramento do veraneio. O preço do combustível muito elevado, Paulo, isso me preocupa também, porque o Brasil se move com combustível, se move a diesel, esses caminhões, trazendo, levando mercadorias, isso acaba desolgando no bolso do consumidor, também ele está pagando mais por produtos em função do preço do combustível. E a gente não vê perspectiva para isso baixar, não é, Paulo? é o fato do dólar, isso modifica os preços internacionais e é isso que nós estamos vendo no mundo inteiro. Quando é que você esperava ver nos Estados Unidos uma inflação de 7,6%? Há quantos anos isso não acontecia? A Europa toda, numa média onde tem, faz parte da Europa, 5,1%. Isso também nós não tínhamos, são países antigos estabilizados que não tinham problema de inflação, nós estamos vendo isso. Isso é um problema mundial e que o Brasil, por sinal, Alexandre, está se saindo muito bem com todos os problemas, com todos os bloqueios ao atual governo, nós vimos que o Brasil está se saindo bem, poderia ser bem pior. Para a gente concluir, presidente Paulo Cruz, agradecendo muito sua participação conosco. Nós tivemos nessa virada de ano a redução do ICMS aqui no nosso Estado. Combustível, energia elétrica e telefonia. E parece que as pessoas, o consumidor, não está sentindo o reflexo disso no bolso. O que o presidente pode dizer a respeito? Bom, Alexandre, a gasolina até se sentiu esse mês em uma redução de custo em Porto Alegre. Nós encontramos gasolina já a 609, principalmente na Zona Sul que houve uma concorrência de preço entre os postos de gasolina. E é como eu te digo, o mercado regula. O que acontece? Como há falta de produtos no mercado, a gente não sentiu de maneira tão brusca a queda. Mas isso, ao natural, as coisas vão caindo, o preço, o consumidor tem o domínio sobre isso, ele tem que parar de comprar onde está muito caro e procurar a concorrência na mesma qualidade de produto, o que é importante que você diga. Mas ele, consumidor, é o rei, é soberano. O comércio, o varejo, só existe para atender o consumidor. E o consumidor, no momento que entender que ele dirige os seus destinos como um todo, ele vai dizer... Eu estava numa loja essa semana e um cidadão estava comprando um produto e disse a sua carne, o seu preço de carne está R$ 7,00 mais caro que no concorrente, eu vou deixar de levar. E o açougueiro disse para ele, não, eu lhe faço esse preço. Então, é uma forma que o consumidor tem de se precaver com os preços altos. É no mercadinho de bairro, é no mercado, ele tem que fazer uma seleção dos preços para que caiam realmente, porque houve essa queda, como o preço não se cai um ou dois por cento, ele não é de cima para baixo, às vezes tem que ser mais, porque pouca cadeia de produtos que está inserido ali, inclusive a margem de lucro, os custos, estão ali. E aí, a queda deve ser mais brusa. E nós esperamos que isso venha a acontecer nos próximos meses, mas quem vai regular realmente é o mercado. A choradeira é grande também com as contas de energia elétrica. Com esse calorão insuportável, as contas estão vindo elevadíssimas, ainda com bandeira vermelha, não sei o quê. Olha, todo mundo apavorado, isso tira a possibilidade do consumidor adquirir produtos, comprar serviços, é inacreditável. As contas de luz estão penalizando o consumidor gaúcho, Paulo. Que horror esse nosso clima! Sem dúvida nenhuma, nós temos aí uma crise hídrica grande, nós vamos ter produtos com a safra do agro, com a soja. A soja já bateu preços astronômicos de R$ 100,00 a sacra, o que é um número assustador. E nós esperamos que a próxima safra o plantador consiga rever os custos e obter resultados para que cubra o prejuízo que ele teve nessa safra. E nós, talvez, pelo manancial grande de água que nós temos nas cidades do estado do Rio Grande do Sul, não fomos mais penalizados, poderíamos ter mais problema, porque realmente a crise hídrica é bastante grande no interior, principalmente na região noroeste do estado. Presidente Paulo Cruz, muito obrigado pela participação conosco, uma boa e abençoada semana para o presidente, um abraço para a diretoria do nosso Sindiloges, Fique com Deus, presidente. Boa semana! Muito obrigado, Alexandre, sempre é um prazer falar contigo, um grande abraço no Tiago, um abraço aos seus telespectadores e sempre é um prazer estar junto contigo e no teu convite. Um grande abraço a todos. Faremos agora um rápido intervalo. Na volta, confira, gestor de marketing da CDL Porto Alegre, Rafael Guerra, comenta NRF 2022, maior evento mundial do Varejo Nova York. Rápido intervalo, já estamos de volta. O programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra para você aproveitar. Quem faz parte ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos e tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo. Também ganha cupons de ofertas que são bem à sua cara e fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é bem Panvel, mais a Panvel é a sua vida. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido, mas o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. a vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, duas vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. para que você tenha proteção, tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu. 30 e para toda a vida. Olá, pessoal! Eu sou a Marilice Trentino Oliveira, diretora do Colégio Metodista Americano e estou aqui para apresentar para vocês tanto a nossa estrutura quanto a nossa proposta pedagógica. O Colégio Metodista Americano tem 136 anos de história. Ele está localizado no coração de Porto Alegre, no bairro Rio Branco, uma ampla área verde com bosque, com área esportiva, ginásio esportivo, quadras poliesportivas externas, campo de futebol e uma excelente área de convivência interna também para as famílias e os nossos estudantes. No Colégio Metodista Americano nós temos um programa bilíngue que começa na educação infantil a partir dos 3 anos de idade, uma parceria com a International School. Depois, esse programa bilíngue vai até o 9º ano, onde nós temos uma série de coisas que enriquecem esse programa. E para os alunos do ensino médio, o High School, que é uma dupla certificação, ou seja, um certificado de conclusão do ensino médio em português e em inglês. Também temos programa de imersão para os alunos do 9º ano em diante na Universidade Batista da Califórnia. Muitas coisas são oferecidas para enriquecer o programa bilíngue do Colégio Metodista Americano. No ano que vem, faremos 20 anos de programa bilíngue, ou seja, é uma escola pioneira em Porto Alegre no ensino bilíngue. Música Música Nosso turno integral, ou seja, o turno inverso ao ensino regular, é um grande diferencial do Colégio Metodista Americano, porque além de ter um horário flexibilizado entre dias e horários, também temos oficinas semanais, esportivas, de ciências, artes, música, inglês, contação de histórias e nutrição. Venha conhecer um novo tempo no Colégio Metodista Americano. As matrículas estão abertas, acesse nosso site, agende uma visita. Esperamos você! Música 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 Da Claro tem muita internet pra você ficar sempre conectado. Dá pra trabalhar de onde estiver. Com pressão, eu compartilho um vídeo de bom dia no grupo da família. E eu não saio do WhatsApp, é limitado até pra fazer vídeo chamada. Dá pra malhar todo dia. O pressão ajuda até a aprender a receita. É só alegria. Você tem até 12 gigas pra navegar como quiser e o WhatsApp ilimitado, com ligações e videochamadas sem descontar da internet. Pressão nesse celular. Claro, você merece o novo. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Zafari, economizar e comprar bem. Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fundos, vírus e bactérias? desde sempre. Mas com o Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac para uma rotina mais segura. Gimo Qualidade Comprovada. De volta a Consumidor RS que tem o apoio de Gimo. Gimo Qualidade Comprovada. Acessando gimo.com.br você confere as novidades dos produtos Gimo para nós, consumidores. Icatu Seguros. Especialista no que tem valor para você. A CDL Porto Alegre participou do maior evento do Varejo Mundial em Nova York. A entidade integrou comitiva do Varejo Gaúcho na NRF 2022 Retários Big Show e Expo entre os dias 16 e 18 de janeiro. para nos falar sobre o evento o nosso convidado já está conectado conosco. Estamos recebendo o Rafael Guerra gestor de marketing da CDL Porto Alegre no Consumidor RS. Bem-vindo, Rafael. Olá, Pio. Tudo bem? Como é que vai? O prazer estar aqui falando contigo mais uma vez. O prazer é nosso. Rafael, vamos falar sobre a NRF 2022. maior evento de varejo do mundo. Em Nova York gelada, um frio. Aliás, durante a nossa nosso bate-papo aqui, o Tiaguinho vai inserir algumas imagens que você mandou para nós, gentilmente, imagens tuas. Tem uma foto tua numa ponte, assim, não sei o negócio, espetacular. E tem imagens, tem filmezinho. Eu vou pedir para de cara o Tiaguinho colocar o filmezinho da entrada. me fala o seguinte, em tempos de pandemia, como é que era a entrada nesse local, desse evento, que é um local enorme de grande, que exigências tinha? Tinha que mostrar passaporte sanitário, essas coisas, como é que era? Sim, exatamente. Bom, o local de realização da NRF, o Javit Center, é um dos maiores centros de eventos, centros de exposições aí na América Latina. Ele é um espaço incrível em termos de tamanho e ele foi ampliado, inclusive, de 2020. para 2022, ele foi ampliado. Então, a estrutura, ela é fantástica para receber um evento desse porte global. E a NRF de 2022, ela foi muito desafiadora, porque ela aconteceu num período que ainda existe uma alta da variante, devido à variante Omicron, muitos casos positivos, apesar de um cenário bem diferente do período mais crítico da pandemia. Então, para realizar um evento desse porte com pessoas vindo do mundo inteiro, obviamente que houve algumas alterações em termos de processo e protocolos para o público que fosse participar do evento. Então, para retirada do credenciamento era necessária a apresentação de certificado de vacinação, até mesmo o teste que todos fizeram para entrar nos Estados Unidos foi o mais recente, lembro que a gente apresentou também. Certificado de vacinação nosso aqui, era aceito lá? Nosso, sim, nosso, é aceito porque é o mesmo que foi usado para entrar nos Estados Unidos, então o evento exigia para entregar o credenciamento ou a documentação com certificado de vacinação. Então, era um primeiro filtro, né? E aí, outros cuidados que foram sendo muito nítidos, assim, ao longo do evento, distribuição de álcool gel na entrada de cada auditório, de cada área, existia uma distribuição de tupotinhos com álcool em gel, uso de máscara em todo o tempo, com exceção da água, do café ou refeição, mas sempre com uso de máscara, né? E distanciamento também, em alguns dos espaços onde havia condição para isso, aquela questão de uma cadeira sim, uma cadeira não, para ter um distanciamento mais controlado. Então, foi um cenário do contexto atual de eventos para poder ser viabilizado dessa forma, né? E, mesmo assim, um evento diferente, um evento diferente porque a gente está acostumado a participar da NRF com 40 mil pessoas, esse ano o público foi... 40 mil? Esse ano foi em torno de 15, 16 mil. Então, tem um impacto, né? O impacto em que você tinha 40 mil pessoas num espaço menor e agora você tem, teve 15, 16 mil num espaço ampliado. Ela não estava vazia, ela estava distribuída. E, como a gente mais tem falado aqui, uma NRF diferente para um varejo diferente, para um mundo diferente. Essa foi a grande questão do evento nesse ano. Que espetáculo! Eu vi, aliás, eu estou vendo uma foto tua com o presidente Ilho Pivic e mais um cidadão. Quem é esse cidadão? Nós estávamos aqui dentro da CDL Porto Alegre, representados, estão dentro da comitiva pelo presidente Ilho, o nosso vice-presidente, Otávio Sheib, empresário da cidade, o nosso superintendente, o Maico Renner, e eu também, frente da área de marketing e inovação aqui da CDL, participando desse grupo que é uma comitiva de varejistas e de líderes do segmento, que é uma comitiva comandada pelo Sebrae, dentro de um trabalho que o Sebrae RS realiza para oportunizar essa imersão para varejistas do Estado. É um trabalho que começamos lá no meio do ano, onde o Sebrae faz uma licitação para convocar os varejistas a se inscreverem para esse projeto, é feita uma seleção, nós entramos para fazer junto com o Sebrae a curadoria também das visitas técnicas, elaboração de materiais, então existe uma programação que transcende um pouco mais do que propriamente a feira. São três dias de NRF mais dois dias de visitas técnicas em lojas que estão se destacando dentro do varejo de Nova York. Então é aplicar o teórico e o prático, ver como as coisas estão acontecendo, não só na teoria do compartilhamento de cases que o evento oferece. Então foi parte junto dessa delegação que o Sindilojas Porto Alegre, o Fecomércio, o Sebrae participaram e foi extremamente proveitosa para todos, sem dúvida alguma. Com esse problema da pandemia, eu achei que as visitas técnicas não iam acontecer, mas você está dizendo que aconteceram. Quais foram essas, as principais, que você acha? Legal, essa questão era um desafio que nós tínhamos para saber se seria possível cumprir o cronograma das visitas técnicas muito pela abordagem do que diz respeito a pode entrar em quantidade nas lojas, não pode, como é que vai funcionar isso? Então, claro, cada loja tem o seu regramento em algumas a gente precisou aguardar um pouco mais, separar em dois ou três grupos, mas sem perder uma, como é que se diz, sem perder a oportunidade de conhecer as lojas, sem perder a oportunidade de ouvir o que cada um está fazendo de diferente, a ponto de chamar atenção, a ponto de ser, como é que se diz, referência para o varejo. Então, é feita uma programação, a gente começou no primeiro dia, frequentamos o Italy, que é um grande food hall e globalmente conhecido, e o Italy tem uma série de mercados, uma série de pontos ligados à gastronomia, mas, obviamente, não é só a gastronomia, não só restaurantes e bares, mas também tem muitos produtos ligados à gastronomia. Então, quando a gente fala em produtos, a gente está falando temperos, panelas, enfim, tudo que tem a ver com esse universo. E quando você vai no Italy, que não tem nada de novo, mas, ao mesmo tempo, como é que os produtos estão expostos, como é que é feito o mix de produtos, como é que é a iluminação, como é que é o atendimento, tudo aquilo que faz parte da dinâmica do varejo que se transcende para qualquer segmento dentro do varejo. Logo depois, a gente conheceu um, talvez, das grandes novidades de Nova York, do varejo, que é a loja do Harry Potter, Harry Potter Store, que é uma loja totalmente temática, focada na experiência e venda de produtos ligados à saga do Harry Potter. Então, é uma loja imersiva, é uma loja que você entra e tem uma série de atrações dentro da loja, não é só para crianças, é para adultos, para crianças, para família, e ela conta a história, elementos do filme, materiais que foram usados nos filmes, então, é muito interessante você entrar e ver o quanto que a pauta é experiência, que a gente já fala há bastante tempo como um dos atributos que o varejo precisa explorar cada vez mais, como essa loja consegue transcender um pouco mais isso. e na sequência do primeiro dia nós fomos também conhecer a primeira loja física do Google, a Google Store, uma referência muito grande, obviamente, com outros concorrentes de tecnologia, mas que essa loja do Google, ela foi muito interessante porque ela foi o primeiro ponto onde o Google pode transcender do digital para o físico, vendendo seus produtos, propriamente ditos. Quais produtos, quais produtos, Rafael? celular, computador, outros gadgets que o Google tem, mas mais do que isso é ter um espaço onde pudesse ter a troca com o consumidor. Então, você tem lá dentro da loja do Google, você tem salas automatizadas para você entrar e dar comando de voz para ver como é que os equipamentos todos vão funcionar. Você chegar lá e degustar o computador, degustar o telefone, é um modelo muito parecido com a loja da Apple que muitos conhecem, mas com o Google entrando nesse viés de ter uma loja física também. Deve ser espetacular. E é bacana porque a gente vê assim, poxa, o que uma loja dessas tem de diferente? É a marca, tem a marca Google das grandes big techs do mundo. E quando uma marca desse tamanho oferece uma loja física, bom, o que você faz? Você vê o que ela está oferecendo, o que ela tem demais. Você vê atendimento, sustentabilidade, a questão de luminosidade, a questão de materiais todos reciclados, a questão de estar usando muita forma de expor os produtos e não só de tecnologia, mas aí você tem uma caneca, tem camiseta, tem outros itens da marca. Então, é uma loja da marca que vende produtos, obviamente, produzidos pela marca, mas um ponto de contato com o consumidor, que é algo que a gente olha para o varejo, pequeno, médio, grande, também tem essa necessidade. Criar outros canais para você ter contato com o seu consumidor. Então, esse é um dos destaques. Então, isso, resumindo aí, fomos também numa das lojas novas da Starbucks, a Reserve Roastery, que é uma loja conceito da Starbucks, que é uma loja onde você acompanha todo o processo, todo não, mas parte do processo de preparação do café, da torragem, vazamento, uma marca diferente, uma loja bem diferente da Starbucks, já está no seu terceiro ano em Nova York, existem algumas unidades do mundo, e ela também pega muito essa questão da experiência, ou seja, não é só a marca tomar um café, café você toma em qualquer lugar, mas toda a história contada, todo o desejo que se faz da marca, como é importante a marca estar bem explorada pelos produtos, com alta qualidade, isso chama atenção e vende. Isso fechando a primeira rodada das nossas visitas técnicas. No segundo dia, nós começamos com uma marca brasileira chamada Ornari, que ela tem um showroom em Nova York com móveis, móveis sob medida, principalmente closets e de alto padrão, esses móveis, a fábrica é no interior de São Paulo e eles têm showrooms nos Estados Unidos, estão conseguindo conquistar uma clientela muito grande lá na fábrica no Brasil, entrega direto lá nos Estados Unidos na casa do cliente, montadores da empresa atuando lá e conseguiram buscar um público de alto nível que fez com que a marca se consolidasse em Nova York, na Flórida e também na Califórnia, já estão com operações... Como é que chama a marca? Como é que chama a marca? Cornari. Cornari. Exatamente. Ela não tem uma loja, ela tem um showroom e aí também é um outro conceito, uma loja que não é de rua, ela está dentro de um prédio comercial, dentro de uma sala, onde ela tem o seu showroom montado. Nós fomos também na flagship, a loja principal da Puma, marca de esportiva, a Puma também tem um conceito muito legal de valorizar a cidade de Nova York com coleções específicas, até o espaço de futebol, o espaço de Fórmula 1, inclusive com games lá dentro, os tênis mais clássicos, enfim, é uma loja onde a Puma está na 5ª avenida, o grande polo comercial, em que a Puma conseguiu colocar todos os seus atributos em termos de marca, de produto, de acessórios, para o cliente que é consumidor da marca ou aquele que quer, de alguma forma, algum produto específico. A Fórmula 1, por exemplo, talvez seja o principal espaço, que ela tem cockpits de carro de Fórmula 1 para você fazer simuladores, enfim, quem é fã da modalidade vai encontrar algum produto interessante na loja da Puma. E aí, talvez, para ilustrar os últimos dois, duas das lojas que nós frequentamos e essa visita técnica é muito com o sentido de exploração. O que está sendo feito, como é feito, qual o impacto, o que posso fazer na minha loja? Nós conhecemos a Camp, a Camp é uma loja que se usa o conceito de Family Experience Store, ou seja, é uma loja que ela gera experiência para a família e durante a pandemia isso ficou muito forte, as famílias se integraram mais dentro de casa. então é uma loja que não é de brinquedos, mas é uma loja onde tem espaços para brincar, jogos de família, e ela tem uma situação muito diferente, ela tem uma passagem secreta. Então você entra, aparece uma loja comum, com produtos expostos e tal, e você entra em uma outra área da loja e que você tem tudo o que é possível em termos de jogos, de brincadeiras, de iluminação, de teatro para crianças, pode-se usar alguns brinquedos para demonstrar, ela tem uma experiência imersiva diferente e ao mesmo tempo ela é convidativa para a família, para não só comprar o produto. Então é uma loja que as pessoas entram e ficam horas lá dentro, olhando, conhecendo, isso é um diferencial. E também nós fomos para fechar essa programação de visitas técnicas na Galeria Melissa, né, da Lúcia dos Estados Melissa, que é uma loja incrível, localizada no Sorro, uma loja que mistura muita questão de arte, muita questão visual, uma supervalorização do produto, pô, e é nosso aqui, né, Grandene, que a gente tem muito tempo disso, e a Galeria Melissa é uma loja incrível, extremamente bem posicionada, mistura muito a valorização do produto com atendimento, com questões de arte e visual, com luz, com tela, é uma loja show, não por acaso é a Galeria Melissa. Então, lojas diferentes, de marcas diferentes, para públicos diferentes, esse aprendizado das visitas técnicas que fazem valer muito a pena a imersão que a gente faz, não só com a NRF, mas com essas visitas, é trazer o teórico e o prático para compartilhar depois com os lojistas. associados, o que está acontecendo e caminhos para se atualizar e acelerar as transformações necessárias. Eu, esses dias, passei no Barra Shopping, fui no lançamento do livro de um amigo meu, Júlio César, da Guarida, e passei numa loja da Melissa, fiquei encantado. Comprei uma sandalinha para minha mulher e fiquei encantado com aqueles calçados. E agora, pelo menos, a cada 15 dias, eu recebo um SMS me falando de ofertas muito legal. Não é uma coisa que me enche o saco, porque é uma oferta legal, me convida para ir lá tomar um café, enfim. Me diz uma coisa, Rafael, vendas online, vendas pela internet, venda presencial. 100% desses grandes varejistas têm as duas formas de venda? Tem as duas e mais todas as outras que vão ser criadas e surgidas daqui para frente. Não é nada ou é e. Acho que talvez se explique isso muito menos pelo canal e muito mais pela questão do eu preciso impactar o consumidor. O consumidor precisa estar no centro. o consumidor quer do jeito dele e da forma que ele quiser. Isso. O logista, a marca, precisa entender isso. Se vai ser online, se vai ser físico, se vai ser com entrega rápida, se o consumidor comprar online e querer retirar na loja, se ele simplesmente comprar online e receber, se ele quiser retirar em outro lugar, se ele quiser ir na loja e daqui a pouco tomar um café e ficar mais tempo dentro da loja usando algum serviço para comprar também, se ele quiser ir na loja da marca A e ir dentro ter daqui a pouco um espaço específico da marca B. É tudo isso que está acontecendo. Então, quando a gente fala tanto no termo canais, canais de venda, cada vez você vai ampliar mais os canais. O que a gente viu com todas as marcas e talvez um outro case que a gente visitou foi a união da Amazon com o Starbucks. Amazon totalmente digital, que tem o Amazon Go, que é uma loja autônoma, que a gente viu vários empreendedores aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, construírem suas lojas autônomas em condomínios, espaços fechados. A Amazon Go já é uma realidade em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos. A Amazon Go se juntou com o Starbucks e criou uma Starbucks com esse conceito do Amazon Go. Você entra com código de barra, tudo que você pegar lá já vai debitando no seu cartão, o seu cartão está criticando e você sai com o produto na mão. Então, assim, é um exemplo de parcerias entre as marcas. Isso é algo que chegou muito forte. Por quê? Porque tanto a Amazon quanto a Starbucks estão buscando o consumidor. Então, você tem os dados do consumidor, tem a operação online, mas tem o presencial também com uma marca de um produto Starbucks super reconhecido. Então, olha, essa dinâmica que ela é interessante de ser acompanhada, porque é um caminho sem volta. E essa abordagem dos doxerias, por exemplo, ela é talvez uma das mais consistentes que foi abordada na NRF. Por que isso? As marcas estão disputando o consumidor. E aí, ter o consumidor no centro e entender o que ele quer, eu vou me conectar com quem está podendo me ajudar ou chegar ao consumidor mais fácil. Um dos aspectos, o cliente no centro de tudo, ter a questão dos ecossistemas de negócios, as parcerias, a conveniência, a omnicanalidade, a personalização, tudo isso está dentro do mesmo contexto desse novo mundo, do novo varejo, que as marcas estão ou se atualizando ou já se atualizaram, mas que vão precisar se atualizar o quanto antes, sem dúvida alguma. Muito bem, está aí uma resenha completa do Rafael Guerra, gestor de marketing da CDL Porto Alegre, da NRF 2022. Que espetáculo! Eu imagino que experiências fascinantes você tiver. Passou muito frio lá, você, Rafael? Mas eu adoro frio, então estava maravilhoso. Pegamos temperaturas de menos 10, menos 12 graus, com sensações térmicas bem abaixo, para chegar em Porto Alegre depois com 38, sensação de 45. Que coisa horrível! É muito bom! E assim, Rafael, acho que tem um assunto que nós vamos falar muito ainda, que talvez tenha sido um dos mais novos abordados na NRF, chamado metaverso. O metaverso é uma mistura do digital com a realidade virtual, enfim, é um assunto que lhe vai ser pauta indispensável não só para o varejo, mas para o ambiente de negócios e é algo que muitas marcas já estão, mas que na verdade pouca gente sabe onde é que vai se vai parar lá na frente. Eu acho que metaverso... Metaverso! Precisaremos falar mais sobre isso, mas é um capítulo à parte. Metaversa! Metaverso! Metaverso! Meu Deus, quer dizer que vem novidade aí? Já tem, não é que vem, já está acontecendo, já é realidade, não é assunto do futuro, é assunto do presente já. Tem algum link que a gente possa pesquisar alguma coisa? O metaverso é uma realidade que está sendo descoberta como oportunidade para que os consumidores entrem no ambiente virtual e tenham a sua personalidade, tenham o seu consumo, seus hábitos de forma virtual. É um ambiente paralelo, quase uma realidade paralela. Isso já está gerando oportunidades. para marcas e negócios. Quem é gamer, quem tem ali um filho, um neto, um primho, que já está no ambiente de games, já está mais ou menos inserido nesse metaverso. Entendi. Ele vai ser abastecido pelas NFTs, que são as criptomoedas. Então, é um assunto extremamente amplo para se abordar, para se precisar, e com certeza, de outras pautas para a gente conversar mais. Com certeza. Rafael Guerra, muito obrigado pela participação conosco. E nosso programa vai ficando por aqui. Desejando a todos uma abençoada semana. lembrando que, se você tem dúvidas ou reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, link plantão do consumidor. Sua dúvida será respondida e, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Isso é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do portal do consumidor RS.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Guarida é solidária na luta contra o coronavírus. E fazemos tudo para você viver melhor. Por isso, em meio à pandemia, temos alguns recursos para levar aquele imóvel tão sonhado até você que está se prevenindo e aderiu ao isolamento social. Você pode visitar o imóvel, assinar um contrato ou tirar dúvidas sobre o que precisar. E o melhor, não precisa sair de casa. Veja como é fácil. Faça todo o caminho de uma visita convencional e conheça as dependências do imóvel que deseja em um tour em vídeo de até 1 minuto e meio. Você poderá também agendar com o seu corretor uma live de um imóvel específico. A sua escolha para fazer esse passeio. Segura, rápida e tenha a mesma validade da assinatura feita em cartório. Através da assinatura digital, você não precisa ir ao cartório para oficializar a compra do imóvel escolhido. Basta assinar na tela do seu dispositivo imóvel o contrato que será enviado por e-mail. As informações são totalmente seguras e criptografadas com garantia de certificado digital. Seguimos à sua disposição nos meios digitais. Você pode nos chamar no 5133279001 é o nosso telefone WhatsApp ou poderá fazer uma videochamada com o corretor que agenciou o imóvel que tiver interesse via WhatsApp ou ainda através do Fale Conosco no nosso site. São mais de 20 mil imóveis em ofertas e vários prontinhos para receber financiamento bancário. Nosso time está pronto para lhe dar aquele suporte especial apresentando um imóvel que se encaixa perfeitamente ao seu estilo de vida. Conte conosco, estamos sempre presentes, mesmo não nos encontrando fisicamente. Temporada de Férias Sesc. Férias o ano inteiro. Diversas opções para você viajar pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Procure o Sesc mais próximo ou acesse sesc-rs.com.br barra temporada. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos para cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Zafari. Economizar e comprar bem. Rosa ou amarela? Lilaço ou azul? Laranja ou verde? Com banho e compras, por favor. Na hora de pagar, não tenha dúvidas. Vá sempre de banho e compras e pague do seu jeito em milhares de estabelecimentos da Rede Verbo. Laço com bolinha ou sem? Peça sempre para pagar com banho e compras. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora.